A gente tá num mundo que tem muita informação, mas não tá tendo tempo dessas informações serem conectadas. Porque se a gente pensar bem, se a gente absorvesse todas as informações que a gente é bombardeado, querido, a gente vivia 30 anos. Já imaginou o impacto de viver em um mundo repleto de informações, mas sem tempo para processá-las adequadamente? Vamos entender mais sobre isso. Vivemos em um mundo saturado de informações, o que pode parecer vantajoso, mas também traz um grande problema, a ansiedade. A gente tá num mundo que tem muita informação, mas não tá tendo tempo dessas informações serem conectadas. Essa sobrecarga impede o amadurecimento das informações em conhecimento, deixando as pessoas ansiosas e incapazes de processar tudo de forma eficiente. Diante de tanta informação, é essencial ser seletivo. Não dá pra absorver tudo. Você tem que selecionar o que não interessa. A possibilidade de você hiperfocar naquilo que você quer aumenta muito. Ao escolher o que realmente importa, conseguimos direcionar nossa energia e atenção de maneira mais eficaz, evitando a exaustão mental. Doutora Ana Beatriz destaca a importância de escrever a mão como um método para liberar e organizar ideias. Eu escrevo a mão. Eu tenho a velocidade de escrever a mão. Escrever a mão evita distrações e a autocensura precoce, permitindo que as ideias fluam de maneira mais natural e orgânica. Criar uma rotina de escrita sem interrupções é fundamental para a produtividade e criatividade. Criar uma rotina de escrita quase monástica, desligar tudo. Ao se isolar e eliminar distrações, o cérebro pode focar totalmente na tarefa, aumentando a chance de produzir algo significativo. O cérebro humano tem uma capacidade incrível de lidar com conceitos complexos, como a antimatéria. Isso demonstra como o nosso cérebro é avançado e capaz de processar informações sofisticadas, como nos exames de tomografia por emissão de pósitrons. Vamos entender um pouco mais sobre esse assunto. As pessoas estão tão ansiosas que elas não dão tempo de um amadurecimento. que informação é informação. Conhecimento é o que o cérebro faz com as informações. E o que eu, como meu drone, começo a perceber o que ele está fazendo. E digo, não, dá para fazer melhor. Você é dono do seu cérebro. Ele não é uma máquina autônoma. E isso é revolucionário. Começa a materializar. Eu faço muito isso. O espectro, que é uma tomografia por emissão de pósitrons, é antimatéria. O pósitron é o elemento atômico contrário ao elétron. É o eletropositivo. Você simplesmente faz toda a formação de imagem a partir de você criar uma polaridade. Ela está falando de um exame que a gente pede. De um exame que a gente faz para ver o funcionamento cerebral. Então, eu falei, cara, a gente já lida com antimatéria. É um exame que a gente faz. Então, assim, isso tudo eu vou anotando. Eu vou fazendo... Tem coisas que eu passo depois. Eu falo, gente, nem eu entendi o que eu quis dizer. Isso aqui... E nunca mais volta. Mas a probabilidade de voltar quando eu anoto é enorme. E essa abundância de informação que a gente tem o tempo inteiro... Eu tomo um cuidado de não... De fácil eu faço até uma força, até. Cara, olha, esse tipo de coisa aqui não me interessa mesmo. Então, eu vou não saber isso. Eu quero não saber isso. Que ótimo! Eu vou... Está falando, por exemplo, uns assuntos que... Sei lá, está falando da vida dos outros. Eu não quero saber da vida dos outros. Então, você está falando, eu não quero saber disso. Amanhã, se me perguntar, eu não sei o que é isso. E eu não sei mesmo. Sabe? E você está fazendo? Minha mulher até me sacaneia. Ela fala assim... Pô, mas eu falei contigo, não sei o que. Cara, é que isso daí eu não estava interessado. Eu estava... Minha cabeça estava em outro lugar. E eu estava bem mais interessado em outra coisa. Mas olha que interessante. Você está usando a seletividade. Selecionar as informações que você quer que chegue. Porque se a gente pensar bem... Se a gente absorvesse todas as informações que a gente é bombardeado... Querido, a gente vivia 30 anos. O cérebro entraria em exaustão e impiração. Por isso que a gente tem que dormir. Por isso que a gente tem que esquecer. Porque tem gente que fala assim... Ah, eu esqueço. Eu falo, graças a Deus. Porque assim... Senão, não tem mais entrada. Você tem que selecionar o que não interessa. Então, isso... A possibilidade de você fazer isso... Aumenta muito a possibilidade de você hiperfocar naquilo que você quer chegar. É, bom. Sem saber dessas ideias científicas e tudo mais... Era uma noção que eu tinha. Intuitivamente. Eu não vou... Cara, se eu prestar muita atenção nisso aqui... Ou se isso daqui tomar conta do meu pensamento... Vai me atrapalhar e eu fazer outras coisas. Então, esse problema aqui é seu. E esse daqui é meu. E eu vou prestar atenção nesse. E você presta atenção nesse. E eu não quero saber desse. Eu vou ficar nesse aqui. O que você faz quando você faz isso? Você aumenta muito as chances do teu cérebro focar maior energia naquilo que te interessa. A probabilidade dele mexer aquela terra e gerar frutos é muito maior. Muito maior. A gente tem que ser seletivo. Não existe essa pessoa... Antigamente tinha uma coisa que a pessoa falava... O cérebro pode fazer dez coisas ao mesmo tempo. Mentira. Faz dez porcaria. Porque ele faz uma bem. Essa coisa de você estar lendo, estar ouvindo música, estar escrevendo, estar atendendo telefone... Não existe. Por exemplo, quando eu vou escrever, eu desligo tudo. É uma rotina quase monástica. E a escrita, você vai ver isso. Por exemplo, o que eu faço? Eu começo amanhã. E faz uma coisa. O teu cérebro, quando você sentar para escrever, ele vai tentar todos os artifícios para te tirar dali. Porque ele está em zona de conforto. Ele está certo. Aí ele vai te dar sede, vontade de fazer xixi, tudo. Eu quando começo a escrever, eu faço xixi antes. Eu boto tudo em volta que eu vou precisar. Os dois primeiros dias devem estar ali. A primeira semana é insuportável. Depois você vai condicionando. Porque tem dias que eu sento e olho, sai nada. Eu fico assim, não tem problema. A gente vai ficar aqui uma hora e meia sem sair nada. A hora, eu deixo meu cérebro no limite. Eu falo para ele, não tem problema nenhum. Se você não quiser botar nada, também não vai fazer nada. Você vai ficar aqui. Você, Igor, para conseguir cumprir essa etapa que você não conseguiu hoje, é exatamente... Desliga tudo. Desliga tudo. E vai definir o horário. É que eu esqueci. Não foi nem que eu tentei. Sem celular, esquece. Esquece tudo. Deixa a aguinha. Peraí, tu escreve aonde? Em casa. Mas no computador. Não, a mão. Ah. Eu escrevo a mão. Eu tenho uma velocidade de escrever a mão. E tem uma outra coisa. Eu escrevo a bique. Não estou... É... São nove biques, no máximo. Entre sete e nove, mais ou menos. Então, o que eu faço? Eu pego aquelas folhas, numero... E aí, quando ele embala... Eu vou jogando no chão. Aquilo fica o caos. Depois, eu junto aquilo tudo e mando para a digitação. Por quê? Eu comecei a escrever em computador. Aí, quando eu ficava assim, agora eu vou parar, pegar uma aguinha. Quando eu voltava, eu lia na tela para ver onde eu tinha parado. Aí, começava a autocrítica. Não, esse negócio faz o menor sentido. Aí, eu começava a censurar a coisa antes de brotar. Eu falei, não, isso não vai dar certo. A gente tem uma máquina maravilhosa. A gente tem um cérebro que é uma Ferrari. Agora, tem que saber dirigir, né?